Nesse percurso, quando eu aceitei definitivamente o Senhor como Salvador da minha vida, eu me batizei, desci às águas. Quem me batizou foi o pastor Manassés. Conheço. Pastor Manassés da Igreja de Deus no Brasil, ali do setor Ipanema. Acho que as pessoas que estão me ouvindo conhecem o pastor Manassés, um pastor referência na nossa cidade. Comecei a minha fé na Igreja de Deus, batizado lá. E depois desse período que eu me batizei, que eu desci às águas, acho que depois de um ano, mais ou menos, eu saí dos caminhos do Senhor Jesus. Eu me desviei dos caminhos do Senhor Jesus, fui para o caminho largo, e deixei o caminho estreito. E nesse período, irmão Edson, foi um período que eu aprendi muitas coisas, porque, por mais que a gente tenha entendimento do chamado de Deus na nossa vida, às vezes a gente se deixa levar pelos prazeres, se deixa levar pelas tentações. E eu, nesse período, me deixei levar e afastei dos caminhos do Senhor Jesus. Foi um período, mais ou menos, de um ano, um período muito triste, porque nesse período que eu saí da presença do Senhor Jesus, eu fui muito provado por Ele. A minha esposa estava grávida do nosso filho Pedro. E nesse período, eu fiquei... Já era o segundo. Já era o segundo. A gente já tinha um Elia Júnior. Era o terceiro, né, amor? Isso. E o Pedro estava quase nos dias de nascer. E a gente tinha aquela convicção e aquela voz que falava com a gente. Volta para a minha presença pelo amor. Não volte pela dor. O Nosso Senhor usava os profetas para falar comigo. E às vezes a gente não dava crédito à voz do Nosso Senhor. A voz do Espírito Santo. E chegou o dia de o Pedro nascer. A Aline passou mal. Nesse período, eu estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Eu o Senhor? E ela ou só o Senhor? Só eu. A Aline nunca saiu da presença do Senhor Jesus. Ela era uma coluna que sempre orava por mim. Mesmo eu estando errado. Eu não tenho vergonha de dizer isso porque a gente tem que falar a verdade. E nesse período, irmão Edson, foi um período que eu entendi que a gente nunca deve brincar em servir ao Senhor Jesus. A gente tem que se entregar por completo, corpo, alma e espírito. E viver verdadeiramente a palavra de Deus, o evangelho genuíno. E nesse período, eu entendi que eu precisava voltar, mas não voltei. E chegou o dia de o Pedro nascer. Corremos para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão. O médico era o doutor Aguinaldo. Eu lembro muito bem disso. Nunca sai isso da minha mente. E subimos aquelas duas rampas ali da Santa Casa. A Aline foi para aquele centro cirúrgico fazer ali uma cirurgia para uma cesariana. E passou-se aqui um tempo, uma hora, uma hora e meia, duas horas e nada. De repente, ficou uma correria muito grande naquele hospital. O médico subiu nas rampas e eu estava ali sentado, angustiado. E ao mesmo tempo, eu ouvia a voz de Deus falar comigo. E de repente, o doutor Aguinaldo desce aquela rampa chorando. Chorando copiosamente. Ele me chamou, chorando, me abraçou e disse, vai lá dar um nome para o seu filho. Porque ele nasceu com um problema e a gente não tem UTI neonatal. Você precisa dar um nome para ele que a gente não está conseguindo manter ele vivo. E aquilo me passou um filme, irmão Edson, na minha mente. Eu fiquei muito chocado. Fui lá junto com a minha mãe. O neném, ele se debatia, ele não respirava. E a gente deu o nome para ele de Pedro. Ele era lindo, ele era um anjo. Passou, ele sobreviveu três horas e quarenta minutos apenas. E eu desci daquelas rampas, fui para um jardim que tem ali na Santa Casa. Do lado ali, no meio ali. Tem até uns bancos, como aqueles bancos de praça. E ali eu coloquei meu joelho no chão e pedi perdão para o Deus. Pedi perdão para ele porque eu sabia que eu estava sendo errado. E eu pedi perdão para ele por tudo que eu fiz de errado. E a partir daquela perca, eu fiz uma aliança verdadeira com o Senhor Jesus. De nunca mais sair dos caminhos dele. Passe o que passar, a dificuldade que eu passar. As privações, as lutas, os anseios. Mas a partir daquele dia, eu me entreguei, reconciliei com o Senhor Jesus. E a partir daquele tempo, eu comecei a ter uma nova vida, uma nova experiência com o Senhor Jesus. A partir daquela perca, daquela dor, daquela situação, eu conheci verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a partir daquela situação que eu me entreguei por completo. E comecei a viver uma vida verdadeira na presença do Senhor Jesus. E até hoje, nós estamos nos aperfeiçoando, dia após dia, em viver a palavra de Deus. Amém. Que história, hein? E deixa eu te perguntar, quando o médico te deu essa notícia, porque assim, uma coisa é você me falar que isso te levou para os braços do Senhor. Sim. A gente conhece histórias que isso afasta as pessoas do Senhor, né? Sim. Mas como assim? Como é que Deus faz um negócio desse comigo, né? Às vezes, eu não lembro se você falou, mas quando aconteceu isso, você já estava afastado. Estava afastado. Então, assim, poderia vir na sua mente uma vingança de Deus e você nunca mais querer saber daquilo e tal? Não, eu acredito que Deus não faz isso. Deus... Eu também. Ele não faz nenhum tipo de vingança, Ele jamais prejudica os seus filhos, mas Ele autoriza que certas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente venha aprender com os erros. Sim. Porque tudo depende da permissão permissiva de Deus para acontecer. Como Jó, quando Satanás encontrou lá com Deus e questionou sobre Jó, e Deus deu a autorização ao inimigo para tocar na vida de Jó. Então, eu creio que esse vento que soprou na minha vida nesse período foi um vento necessário. Foi algo necessário para que eu pudesse mudar o meu caráter, moldar a minha vida e viver as promessas que Deus tinha para mim. Porque ninguém pode tirar as promessas que Deus tem para a gente. Ninguém tem o poder de arrancar as promessas prometidas por Deus sobre a nossa vida. Mas nós mesmo tardamos que essas promessas se cumpram. Nós mesmo, por nossas atitudes, retardamos as bênçãos e as promessas de Deus acontecendo na nossa vida através das nossas atitudes. Então, vamos lá.